Amigos de Rondônia, nós estamos aqui hoje em Cujubim, cidade maravilhosa de fazer turismo. Estamos aqui reunidos hoje com o nosso presidente Gilvan Barata, também, e aqui a nossa secretária Zilani e o nosso Cariri, apaixonado por Rondônia e apaixonado por Cujubim. E aqui o nosso William, nosso coordenador de turismo. Estamos aqui vendo a proposta e trabalhando para Cujubim fazer parte da regionalização do mapa do turismo estadual e brasileiro. Aqui descobrimos que tem muitas coisas, muitas belezas, eventos, agronegócio e muito mais. Cujubim agora entra nessa pauta de construção do turismo estadual para o mundo, para o Brasil e para o estado de Rondônia. E você também, conheça Cujubim, Novo Norte, Novos Caminhos. Vem com a gente!